Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês como completar a missão, a quest, uma história estranha em Koda. Tem bastante enigma nessa quest, nessa missão, ela começa aqui e eu vou mostrar a vocês como vocês conseguem completar. Vocês vão ter que falar com essa mulherzinha para poder começar a missão e atenção que eu vou fazer sempre cortes. Como vocês podem ver, a minha estátua já está eletricutada, mas se vocês precisarem, vocês não tiverem, vocês vão vir aqui no mapa. Vocês vão vir aqui na estátua dos sete e vão fazer uma ressonância com o eletro. E assim vocês vão mudar a habilidade de vocês para o eletro. Vocês vão chegar aqui, vão ativar a estátua. Se a de vocês ainda não tiver, no meu caso já estava. E vocês pegam isso aqui. Voltam a falar com essa mulherzinha, vou fazer aqui um corte novamente. E agora a gente vai até a vila de Koda, que é essa vila aqui, e a gente vai falar com o chefe. Teve outras missões aqui que eu fiz aqui dentro. Vocês podem fazer, se não aparecer o chefe. Mas a principal é o chefe. Depois que vocês falarem com ele, vocês vão falar com as pessoas que moram aqui na vila. Essa aqui é a primeira. Nossa segunda. Eu vou fazendo sempre corte, galera, para o vídeo ficar o mais dinâmico e o mais rápido possível. A nossa segunda pessoa que a gente vai falar vai ser esse carinha que está aqui. A gente fala com ele, de boa. Depois eu vou falar com esse outro carinha que está aqui. De boa. E por último, por último, por último, a gente vai vir por aqui. Vai ter uma mulher escondida aqui. Aqui ela está. A gente fala com ela. Depois de falar com ela, a gente vai ter que apanhar três pistas. Felizmente está assinalado no nosso mapa, o que torna mais fácil. Mas a gente ainda vai ter que procurar. Quando chegar nos locais, que são esses aqui que estão assinalados, vocês vão procurar pelas pistas. Chegando aqui, pode ver que nesse momento não está assinalado. O que vocês podem fazer? Erro sempre. Vocês podem fazer um scan. Já dá para ver ali. Entendeu? Vou chegar mais para cá. Só para o caso de vocês não conseguirem ver. Está ali naquela porta. Se vocês fizerem um scan, eu acho que aparece. Começa a piscar. Então vamos chegar aqui. Vamos pegar a primeira pista. Vou fazer mais um corte. Vamos para a segunda pista. Vai estar aqui no poço. Ok? De boa. Agora, vamos para a nossa terceira pista. A nossa terceira pista vai ter uns carinhas aqui para enfrentar, ao qual eu vou fazer um corte. Ok? Vou fazer aqui um cortezinho. Depois de matar eles. Vocês vão vir aqui nessa carroça. Tem os outros caras estão ali. Eu fui puxando eles sempre para trás para não misturar com os outros caras. Senão a luta ia ficar mais difícil. Eles vão na carroça. Pegam a pista. Vamos voltar para quê? Para falar com o chefe da vila. Que é esse aqui. Depois que vocês voltarem para falar com o chefe da vila, durante a conversação ele vai pedir alguns itens. O primeiro item para mim, eu fui ler aqui o que os itens eram e o primeiro item para mim vai ser esse aqui, a bolsa encontrada na água. Eu vou entregar essa bolsa. Eu vou entregar essa bolsa ao chefe. Aperta o X. Primeiro você seleciona para poder entregar e depois o X para poder entregar a bolsa. A nossa segunda pista vai ser aqui no nosso quadro. Eu vou pôr aqui para baixo. E vou pôr aqui para baixo. Vai ser essa aqui. Entregar e colocar e a seguir entregar. A partir daqui, eu vou fazer mais um corte. Vocês vão ter que subir na cabana do chefe. No telhado. E vir aqui para poder apanhar essas pistas. Depois disso, vocês vão ter que vir nessa localização aqui. Vai ter uns carinhas para vocês enfrentarem aqui, um pouquinho difíceis. Depende do nível em que vocês estiverem. Eu faço um corte aqui depois de matar eles. Matei todos eles nessa localização. Vou cavar aqui para poder pegar a chave velha. E para que serve essa chave? Essa chave vai servir para o poço. A gente vai até lá o poço. Bora até lá o poço. Ele vai estar ali atrás dessa casa. Vamos continuar por aqui. E aqui está o poço. A partir daqui, a gente vai utilizar a chave. Está aqui. É a mesma coisa como se fosse entregar alguém. Colocar a chave na mão e depois o X para poder entregar. O poço abriu. Agora a gente vai pular lá dentro. É de boa. Aqui dentro, vocês têm aquele baú ali. Não vai mostrar o que vocês têm que fazer. Porque vocês vão ter que investigar aqui dentro do poço. Então, vocês têm um baú já aqui na direita. Isso. Que vocês podem empanhar as coisas. Eu aconselho a vocês sempre empanhar baús de tudo que conseguirem. Porque os itens depois vão ficar difíceis para frente. Quando tiver qualquer coisa de eletricidade, mais fácil para vocês destruírem é com fogo. Flechas de fogo e tal. Então, como vocês viram aqui, eu consegui destruir facilmente aquela parede. Vamos continuar por aqui. Beleza, de boa. Vocês vão apanhando esse carinha aqui. Eu, sinceramente, não percebi para que ele servia. Mas eu fui sempre seguindo ele. Como vocês podem ver. Vou apanhar esse baú aqui. Todos os baús são muito importantes. Porque ajudam você a subir de nível. O carinha foi para lá do outro lado. Vou deixar ele lá. E vou descer aqui. Isso aqui vai ser importante. Super. Mas não para agora. Porque eu vou avançar aqui um pouquinho. E vou querer descer. Ok? Eu acho que o carinha vinha dar aqui. Mas não tenho certeza. Aquilo que eu falei que era preciso lá em cima. Vai ser para vocês passarem por essa barreira aqui. Mas primeiro. Importante. Isso aqui vai dar uma série de novos vídeos que eu vou fazer para vocês. É vir por aqui. Aqui vocês vão encontrar uns carinhas que eu vou fazer um corte. E se vocês vierem até aqui. Vocês vão encontrar o nosso primeiro elétrolos perdido. Eu vou fazer um vídeo apanhando todos os elétrolos perdidos. E esse aqui vai ser o nosso primeiro. Ok? Agora. A gente precisa de passar por essa barreira que está aqui. Então. A gente vai subir. Ok? Não. Não é aqui. Então isso aqui deve ser para reabastecer o elétrono perdido. É o que eu imagino. Vamos continuar subindo por aqui. Até aqui. Não tem nada aqui. Foi onde tinha o baú. Então. Larga. Sai da parede. A gente vai vir aqui do lado. Vamos espanhar esse aqui. Ativar. E agora. A gente tem a possibilidade de passar pela barreira. Vamos embora lá. E a gente já consegue passar pela barreira. Aqui vai ter um enigma. Que eu fui tentando perceber como é que fazia. Tentativa por tentativas. Conseguir chegar lá. Uma coisa importante. Aconselho é vocês a espanhar tudo o que conseguirem. Põe essa erva aqui. Porque se vocês precisarem dela para frente. Vai ficar escrito onde é que vocês espanharam. O espanho e tudo. Eu vou mostrar aqui a vocês a sequência disso aqui. Como vocês podem ver. Vocês tem várias coisas de sequência. Aquele ali do início foi um. Esse vai ser o dois. Esse aqui vai ser o três. A gente vai continuar. Esse aqui. Já vou dar um panorama para vocês. A de todos. Esse aqui vai ser o nosso número quatro. E por último. Esse aqui vai ser o nosso número. Vou mostrar aqui a vocês. Quatro. Cinco. Então. O que eu fiz? Esse aqui. É o um. Esse aqui. É o dois. Aquele lá. Três. O outro da outra ponta. É o quatro. E esse aqui. É o quinto. Que está ali do outro lado esquerdo. Ok. Vou ativar tudo. De boa. A partir daqui. Vai aparecer um cara para vocês brigarem com eles. Eu vou deixar aqui o vídeo correndo. Para vocês verem como é que eu matei esse cara. Ele não foi difícil. Mas se você der mole para ele. Você morre. Também depende do nível. Claro. Que você está. Como é que eu estou fazendo para subir de nível? Cara. Eu estou pegando as missões secundárias. Diárias. Que eles dão. De quatro missões. E eu vou fazendo sempre elas. Assim eu vou subindo de nível. Sempre que eu estou investigando o mapa também. Eu vejo algum baú. Eu vou lá para tentar apanhar. E assim. É que eu vou conseguindo. Subir bastante de nível. Eu não tenho comprado nada. Nessa conta. Nada. Desde que pensei. Tudo tem sido feito. Normalmente. Algumas pessoas às vezes dizem. Ah. É porque comprou. E não sei o que não. Tem sido sempre. Tem jogado. Sempre gratuitamente. Uma coisa que vocês podem fazer. Quando você estiver brigando com esses bosses. Esses caras. Com ela. Vocês conseguem jogar. Esse bonequinho. Quando você joga um bonequinho. O cara perde o foco de você. E ele fica com foco. Sempre no boneco. Isso ajuda vocês. Para caramba. Porque enquanto ele está com foco no boneco. Vocês conseguem ficar brigando com ele. Aconselho vocês sempre a utilizar isso. Beleza? Vou usar minhas magias todas. Que eu tenho aqui. E vamos embora lá. Continuar matando o cara. Vocês podem ver. Ele já está bem. Tanto ele como eu. Ele já passou da metade na vida dele. Eu também não sou muito bom não. Bora. Isso. Isso. Ok. Bora lá. A gente solta o bonequinho. Só que infelizmente ele pegou o foco para mim. Na maioria das vezes. Ele vai pôr o foco. Naquele bonequinho. Só que as vezes. Só está. Ele põe na gente. Foge. Bora lá. Esse aqui tem sido o meu personagem mais forte. Foi o que eu comecei a equipar desde o início. Foge. Isso. Está quase morto. Tem que ele como eu. Mas eu ainda tenho mais três personagens que tem bastante vida. O que eu disse? Morri. Agora com ela eu dou umas flechinhas. Isso. E ele morre. Beleza? Então é assim. A partir daqui. Vai falar com essa moça que aparece aqui. Eu vou fazer o corte porque ainda tem uma coisa super importante para fazer. A missão vai dar por completa. Ok. Terminamos a missão. E para o próximo vídeo. A gente vai ter uma coisa aqui. Vocês vão precisar ativar isso aqui para poder subir e passar por essa barreira que está aqui. Vamos continuar subindo. Eu quero apanhar o Elétrolos perdido que vai estar aqui. Ok. Vou mostrar aqui a vocês primeiro onde é que ele está. A minha localização é essa aqui. Planície Biaku. Eu acho assim. A gente se diz. Provavelmente está errado. E... Vocês aqui subindo ali. Panham o segundo Elétrolos perdido. Beleza? Então é isso aí galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Vai ter bastante coisa para você espanhar por aqui. Eu vou nessa. E fui. E aí 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 E aí